A Escola Social Clélia Merlone, de Florestópolis, Paraná, é mantida pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, entidade beneficente de assistência social na área da educação. A escola foi inaugurada no ano de 2008, tendo como objetivo atender as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica do município de Florestópolis. No ano de 2018, atendeu 327 alunos, desde a creche até o ensino fundamental. Destes, 324 foram bolsistas SEBAS, sendo que 307 beneficiários de bolsas integrais e 17 parciais, com custo total de R$ 1.759.175. As famílias atendidas apresentam diversas vulnerabilidades sociais, sendo a grande maioria atrelada à dificuldade de empregabilidade. Pois a cidade tem sua economia pautada no cultivo e processamento de cana-de-açúcar, o qual ocasiona longos períodos de desemprego, pois a maior demanda acontece no período da colheita. Após isso, os funcionários são dispensados e recontratados quando necessário.